Com o objetivo de lembrar sobre a conscientização da violência contra a pessoa idosa, a sessão solene reuniu parlamentares, autoridades e representantes de órgãos de defesa da pessoa idosa no plenário da Assembleia. Na ocasião, os participantes discutiram sobre os avanços e desafios no trabalho de enfrentamento à violência contra este público. Nós temos buscado fazer ações tanto com escolas, o propósito nosso de estar discutindo com o serviço de convivência, que é da SEMCASP, com as escolas municipais, trazendo essa discussão de valorização da pessoa idosa. Uma coisa é trabalhar essa questão à violência, mas nós buscamos a prevenção da violência. O número, o índice de violência contra a pessoa idosa teresina é alto. Nesses cinco primeiros meses, de janeiro a maio, nós temos o número de denúncias de 177 denúncias. A violência contra a pessoa idosa muitas vezes começa na família, depois vem do meio da sociedade e parte para o serviço público. Precisamos trabalhar políticas públicas de qualidade para a pessoa idosa, Precisamos trabalhar o meio social para que as pessoas respeitem a pessoa idosa como sendo uma pessoa que tenha cultura e que já viveu essa vida para construir o melhor para as novas nações, para essa nova geração. Em representação ao governo, a vice-governadora Margarete Coelho prestigiou a sessão e falou sobre a relevância da discussão sobre o tema no Estado. Nós precisamos dar efetividade a tudo o que a legislação diz, garantir que aqueles direitos que estão lá encartados, que eles estejam na prática, no dia a dia. Além de tudo, também, uma sessão como essa, melhorar a autoestima dos idosos, reconhecer o valor deles para a sociedade, eles que já se dedicaram tanto ao Estado, ao país, às próprias famílias, ver reconhecer essa importância deles na nossa vida e na vida da nossa sociedade é muito importante. A solenidade foi proposta pelo deputado estadual Henrique Rebello, do PT. A lei 10.741, que coloca isso claramente, onde se é obrigado os cuidadores, os professores, os enfermeiros, os profissionais de plantão, a notificarem qualquer maltrato que aconteça, seja em criança, seja em mulher, seja em idoso. E essa é uma lei que eu tenho muito orgulho de ter sido autor. Nós, aqui na Assembleia Legislativa, tivemos a ideia de fazer uma sessão solene com pessoas que estão permanentemente em contato, em ação, que cuidam dos idosos.